Todos falam dos perigos Do caminho em que estou Mas não vem a luz divina Ao redor por onde vou Meu Jesus, me guia aos passos Meu caminho vem guardar Neste mundo tenebroso Só por mim não posso andar Falam mais em desenganos Em fraqueza e provação Mas Jesus me ampara sempre E me dá consolação Meu Jesus, me guia aos passos Meu caminho vem guardar Neste mundo tenebroso Só por mim não posso andar Sei que meu amor é fraco E me inclino a tropeçar Mas com seu divino auxílio Hei de sempre triunfar Meu Jesus, me guia aos passos Meu caminho vem guardar Neste mundo tenebroso Só por mim não posso andar Neste mundo tenebroso Só por mim não posso andar Neste mundo tenebroso Teste mundo tenebroso Teste mundo tenebroso Música Obrigado.